Estamos nós aqui, na quarta aula sobre flagrantes, e a gente está tratando agora do contato seu com o cliente. Coisas que você vai buscar conhecer com o seu cliente. Primeira coisa, condições pessoais. Ele é usuário? Ele é traficante? Ele tem antecedentes criminais? Ele tem problemas com algum dos policiais? Lá no momento da prisão, houve algum tipo de agressão a ele, a outra pessoa? Houve violação de domicílio? O seu cliente sabe conversar? Sabe conjugar palavras? Tem condição de explicar de forma crível para a autoridade policial o que de fato aconteceu? Ele está embriagado? Ele está sob efeito de entorpecentes? Você vai analisar tudo isso inicialmente. Para a primeira coisa, verificar se ele tem condição mental, verborrágica, para de alguma maneira conversar. Se ele tem condição de explicar o que aconteceu para a autoridade policial. Primeira coisa, a depender do tipo penal, a melhor defesa é o silêncio. O cliente fica sempre em silêncio? Quase nunca. Quase nunca, porque ele pode falar das condições da prisão. Ele pode falar do que aconteceu. Ele pode falar sobre as adjacências da prisão. Tá ok?